Meu amigo Orfeu, gigante Orfeu, muito obrigado. Eu teria pedido a Beatriz, mas qual é essa história do casamento? Félix, ela anda um tanto quanto estressada. É, o casamento tá chegando, né? É, dia 25 de abril, tá bem próximo. Ô, Adriano, você deve tá arrasado, né? Eu? Não, não, não. Não, não. Realize how beautiful you are. I don't, I sing shining like the morning star. Yeah, yeah. Presta atenção, eu só quero que você confesse uma coisa. Não pra mim, mas pra você mesma. Confessar o quê? Que você gosta de mim, Beatriz. Que você gosta de mim do mesmo jeito que eu gosto de você. Confessa, Beatriz. Diga. Diga que é comigo que você quer ficar e não com o Félix. Alô? Alô? Alguém em casa? Tudo certinho aí? Olha, ele tá a terra chamando. Olha, o Fio, não me leva a mal, tá? O que eu vou falar parece ciúmes, mas não é. A Beatriz vai ser muito infeliz nesse casamento. Irado, meninona. Combina muito mais. Você não queria ter aquela cara de boazinha pra sempre, né? Não, de jeito nenhum. Aquela menina boazinha morreu. Então vamos zoar, porque ainda tem muita balada pela frente. E eu tive outra ideia que você vai se amar. Vambora! Exatamente por isso, meu amigo Adriano. Você tem que lutar. Lutar, lutar. Mais do que eu já lutei, Orfeu. Eu já fiz de tudo. Olha, eu já me declarei. Eu já fui garanhão, pegador. Já fui romântico, incorrigível. Até o meu irmão gêmeo, o bendito Mariano, eu chamei pra me ajudar. E pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra nada. Não, não. Pra nada não. Pra nada não. Porque agora, pelo menos, a Beatriz tá convencida que você realmente a ama. Orfeu, do que adiantou isso, hein? O casamento tá aí. Prestes a acontecer. Se você desistir agora, a mocinha acaba casando. É. E você vai dançar a marcha nupcial sozinho, sozinho. É, pensa nisso. Ai, obrigada, gente, a gente estonca. É, meninona, passarinho que anda com o morcego, acorda de cabeça pra baixo. Tô tão cansada. Melhor a gente ir embora mesmo, porque tô doida pra puxar um ronco. Você vem? Eu avisei pro chato do meu pai que ia levar uma amiga pra dormir em casa. Ai, não, não vou não, Luana, valeu. Bom, beleza. Eu tô indo nessa. Ó, vai pela sombra, hein? Vai pelo caminho dos tijolinhos amarelos. Direto pra casa. Ir pra casa? É, Gisele, por essa você não esperava, né? Imagina, Kiara. Morar com meu pai e com minha mãe de novo. Eu tô sendo na Europa. Estudar na melhor escola de balé do mundo. Tudo isso seria um sonho, sabe? Se você não tivesse que morar tão longe do bodão, né? Kiara, por que a vida tem que ser assim, hein? Por que a gente não pode ter tudo junto? Ai, Gisele, eu acho que aprender a escolher também é aprender a crescer, né? Quer dizer, então, que a nossa querida amiga e colega vai nos abandonar? É. Eu vou sentir muita saudade daqui, forte. Eu queria que você soubesse. E nós também, ouviu, Edeio? Mas amarem os que vêm pra bem, é ou não é? Claro, gente, eu tô super feliz com essa mudança. A Gisele vai ter grandes oportunidades, né? E eu, eu vou poder reconstruir meu casamento. É, nada como um recomeço.